Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês finalmente um tonalizante que eu tava querendo trazer há um tempo que é um lançamento recente da Camaleão junto com a Skull Beats esse tonalizante na cor Touro, que é um tom de marrom o meu signo, algumas pessoas já perguntaram aqui no canal, é Aries só que o Aries eu não tô afim de usar assim, tem cores assim, até que dá, assim, pra usar com ruivo e tal, mais vermelho muito laranja, não é o que eu tô querendo agora talvez mais pra frente, pode até ser que eu faça isso, mas hoje, não vocês sabem que eu gosto muito de um tom mais natural eu quero testar ele pra ver como é que vai ficar no tom do meu cabelo e também é interessante pras pessoas que querem sair temporariamente do ruivo e ir pra um tom mais assim, mais neutro, tirar um pouco do cobreado e até ficar com o cabelo mais castanho mesmo eu não sei gente, mas eu sou muito assim, de mudanças eu gosto de testar tonalizantes novos, eu gosto de, tipo, uma semana tá laranjinha duas semanas depois, tá com ruivo nude mais natural, então é uma coisa que eu gosto bastante e esses tonalizantes que eu não permitem que a gente faça isso sem danificar o cabelo porque ele desbota conforme as lavagens então, achei super interessante esse produto aqui ele é diferente, né, das outras máscaras pigmentantes da Camaleão porque ele tem uma formulação bem líquida ela é... não sei por que que mandaram nessa embalagem aqui não sei gente, se vocês souberem, deixa aqui nos comentários eu realmente não acho uma embalagem prática eu acho que pra armazenar é meio ruim você, por exemplo, os potinhos da Camaleão dos outros tonalizantes, a gente pode acabar guardando pra usar de outra forma esse daqui, não não sei se eu gostei muito mas o importante é a cor, né que a gente quer ver a cor e tudo falando na cor ele é realmente bastante pigmentado eu ouvi falar até que algumas pessoas que passaram, né, o produto no cabelo estão recomendando não passar nele totalmente seco porque eu acho que talvez ele pode ser muito pigmentado pode manchar, não sei então eu vou aplicar no meu cabelo meio úmido apesar dele pedir aqui na embalagem pra aplicar no cabelo seco e também, gente, o interessante nele é que ele pode ser diluído na água também coisa que eu não vou fazer porque eu tenho certeza que eu vou fazer muita bagunça vou sujar o banheiro inteiro então não vale a pena pra mim então eu vou usar o diluidor da Camaleão mesmo que eu tenho mas vocês podem usar também outra máscara que seja um creme branco então não precisa ser necessariamente o diluidor da Camaleão é isso, gente, já falei demais é... bora testar esse produto ah, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo vou mostrar aqui rapidinho porque assim, aqui ele tá até numa cor fiel, sabe? mas ele... mas eu vou mostrar ali fora porque ele tá um pouco mais acobreado da última vez eu testei o flamingo junto com o capivara no meu cabelo então ainda tem um pouco de flamingo aqui apesar de não tá dando pra ver muito então vamos lá fora só pra vocês eu ia conversar com vocês durante a aplicação do produto mas tava muito barulho então eu não dei de ideia e gente, primeira coisa indico pra vocês abrirem com uma tesoura porque eu abri com a minha boca e tipo, foi um monte de produto assim na minha boca então assim, primeira dica segundo é que eu acho que ele fica mais fácil de sair e vai sujar menos se você abrir com uma tesoura primeiramente eu já me surpreendi com a cor do produto que eu achei meio avermelhado e eu não tava esperando por isso eu tava esperando que ele ficasse da cor que tava do saquinho então assim, me surpreendeu aí eu usei basicamente uma proporção de 1 pra 1 que eu coloquei uma quantidade ali do tonalizante pra uma quantidade de diluidor praticamente e admito pra vocês que na hora que eu tava misturando eu achei até que tava um pouco claro mas eu resolvi deixar dessa forma pra não correr risco de ficar muito pigmentado e eu acabar me arrependendo depois bom, a minha luva eu tinha guardado ela só que ela rasgou e eu comecei a aplicação com a luva mesmo porque pelo menos a parte que dava pra evitar de ficar manchada evitava então eu achei melhor aplicar com a luva mesmo rasgada então é, comecei a aplicação gente, dessa vez eu tava com um pouco de preguiça até admito pra vocês na hora da aplicação então eu apliquei meio que de qualquer jeito eu não tava achando um pente ou uma escova pra penchar meu cabelo eu achei que acabou fazendo falta então algumas partes do meu cabelo ficaram ligeiramente manchadas a minha mão claramente manchada mas saiu bom gente, foi assim que ficou o meu cabelo eu queria muito saber o que vocês acharam porque assim, eu não tava esperando esse resultado eu achei que ele ficou bem mais escuro do que eu tava esperando e também ficou mais cobre, inclusive, do que eu tava esperando porque na verdade eu não tava esperando nada de cobre, né eu pensei que ele ia ser um tonalizante marrom assim, que fosse inclusive anual um pouco do cobre mas não, ele trouxe mais cobre ainda eu achei um tom muito lindo parece muito um tom de chocolate ele é bem pigmentado deu pra escurecer bem meu cabelo sinceramente achei um tom muito lindo eu acho que assim, muita gente pode até pensar comparar até um pouco ele com o Corujinha, né, da Camaleão mas o Corujinha, ele não tem esse cobre, né ele é mais pro lado do roxo e esse inclusive eu acho até mais bonito do que o Corujinha, assim pra uma opção de escurecer o ruivo mas se você quiser anular o ruivo já não sei se é uma boa opção só se você quiser escurecer mesmo porque ele tem um pouco de cobre inclusive na hora que eu tava tirando ele pra fazer a diluição eu percebi que ele tem um pouco de vermelho até fechar a embalagem foi muito difícil porque melecou tudo, gente vocês não tem ideia aí eu prendi com uma presilha de cabelo mesmo espero que esteja bem vedado mas essa embalagem ela não é prática ele é um pouco mais barato do que os tonalizantes convencionais da Camaleão só que ele vem menos, né ele vem 100 gramas enquanto os outros vêm 150 gramas então assim, eu acredito em proporção não muda muito o valor mas ele é realmente bem pigmentado e eu acho que vale a pena ficou assim, um tom de chocolate assim, muito bonito eu achei que ficou lindo eu achei que a cor é muito linda mesmo inclusive eu acho que nessa diluição que eu fiz eu achei que ficou muito semelhante a cor flamingo junto com corujinha só que ele não tem tanto roxo, né que nem o corujinha que eu achei muito legal porque eu não gosto muito daquele fundo muito roxo ele é bastante pigmentado então assim, vai durar mais o que eu gostei muito também é que eu acho que ele se assemelha muito à cor da tinta que eu tô usando que eu vou, infelizmente, parar de usar mas eu achei muito legal que, assim, se eu quiser voltar pra cor da tinta eu posso usar esse daqui um pouco menos diluído, né infelizmente, agora que eu ia gravar sumiu todo o sol mas eu ainda vim aqui gravar aqui fora pra vocês conseguirem ver uma como é que tá a cor mais real, assim porque lá dentro de casa tá muito escuro então não ia dar pra ver real, assim, a cor mas, de fato, eu gostei bastante e eu quero muito saber o que vocês acharam, gente ele me surpreendeu, assim, muito positivamente gostei bastante e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima tchau, tchau 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 tchau